Você sabe que a gente passou todos os dias aqui a dificuldade que foi passada, mas rapaziada, a gente coroa hoje, a gente permanece hoje, não tem outra, não tem outra, não tem outra, não tem outro pensamento no seu vitória. Vissemos hoje, hoje a gente se afirma, hoje a gente vai viscer o jeito, vamos subemorar, porra! O último discurso de Arthur com a camisa da macaca retratou aquilo que cada torcedor pontipretano queria dizer ao elenco antes do duelo mais decisivo da temporada. Precisando da vitória para permanecer na Série B, a macaca fez o dever de casa e venceu o CRB com autoridade 3 a 0 no majestoso e um alívio imenso da torcida após o apito final. O que eu quero, presta atenção, o que eu quero é o bem da Ponte Preta. A gente, às vezes, não consegue reverter uma situação. Hoje, a Ponte Preta, mesmo tendo situações complicadíssimas, estrutura, parte financeira, todos nós somos sabedores disso. A Ponte Preta está numa Série A do Paulista, certo? E nós estamos numa Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente aí, muita gente chorando por estar numa Série C. Então, tem que ser valorizado, logicamente, que a gente não pode esquecer o que aconteceu, que sirva de lição, que sirva para a gente ter uma reflexão muito grande, para a gente se unir e fazer uma Ponte Preta forte. Autor de dois dos três gols, Pablo Diego foi o destaque da partida que garantiu a macaca na Série B de 2024. Com uma torção no joelho ainda no começo do campeonato, o atacante desfalcou a Ponte por quase quatro meses, ficando distante dos gramados por 19 rodadas. E mesmo assim, Pablo Diego foi o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols marcados. Muito importante, a gente sai na frente do placar, né, cara? Um jogo importantíssimo. Com o dever cumprido de se manter na Série B, agora o clube já começa a pensar na próxima temporada. Com muitos contratos chegando ao fim, a macaca vai passar por uma reformulação no elenco antes do início do campeonato paulista. Arthur, que está em Campinas desde 2022, vai defender o Água Santa no estadual. Em duas temporadas, o lateral esquerdo disputou 84 partidas e distribuiu sete assistências. Kaique França, Fábio Sanches, Elves e o próprio Pablo Diego são outros jogadores que também não possuem permanência garantida para 2024. O Meia, inclusive, falou sobre esse assunto após o apito final no duelo contra o CRB. Não sei ainda, tenho que conversar. Recebi alguns convites, mas nunca conversei com ninguém. Falei para deixar para depois que o primeiro objetivo era salvar a Ponte. Sou muito feliz aqui, meu pai hoje está aqui no estádio, veio ver o jogo. Então, assim, alegria imensa com o dever cumprido. Agora, vamos conversar. Sobre a situação de Brigatti, o treinador sinalizou interesse em permanecer para a próxima temporada. E a diretoria entende que o atual comandante tem o DNA necessário para ajudar na formação de um clube competitivo. Situações que serão definidas ao longo dos meses de dezembro e janeiro. A gente tem que vislumbrar, a gente tem que buscar o pensamento positivo, uma ponte preta chegar nas finais do Campeonato Paulista, classificar para a próxima fase do Paulista e o objetivo fundamental é buscar uma série A do brasileiro. Se a ponte vai permanecer ou não, é a estrutura que a diretoria vai montar para se manter numa série A, porque não é fácil. Mas a ponte precisa se estruturar. Então, precisa se estruturar com a força de todos, com a união de todos. Vamos falar da ponte, a macaca que vai agora num processo de remontagem de equipe. Nós vimos ali o Arthur, que inclusive desfilou pelo gramado de joelhos, pagando uma promessa, está deixando a ponte. Já colocou aí nas redes sociais, a despedida vai para o Água Santa. Muitos outros jogadores também, provavelmente, deixarão a ponte. Hoje à tarde, nós vamos... Olha o Arthur aí. O Arthur... Aí pagando a promessa. Ele saiu lá do gol dos portões de entrada, exatamente desse jeito aí, e foi até o gol da linha do trem, de joelhos. Chegou lá praticamente exaurido, mas cumpriu a promessa. Uma coisa curiosa, ele não foi pelo centro, ele foi pelo corredor que ele trabalha, no canto do campo. Então, ele atravessou de lateral para lateral. Normalmente fazem de gol a gol, ele fez no posicionamento que ele sempre atua. E não só pela atitude, que não é comum para um atleta profissional, isso é coisa de torcedor, né? Eu já vi muitas vezes torcedor fazendo isso. Um cara comprometido, né? Mas não é pela atitude, não, muito bonita, diga-se de passagem, mas o Arthur não fez um grande campeonato. Ele teve muitos altos e baixos, e ele sabe disso. Só que na hora da coisa ser definida, no momento realmente que a ponte teria que separar os homens dos meninos, o Arthur se colocou no bloco dos homens, na hora da reação final, e foi uma das alavancas dessa permanência da ponte, isso dentro de campo. Inclusive servindo uma bola doce para o Pablo Diego fazer o segundo gol contra o CRB no último sábado. Mas a reclamação dele... Cresceu muito, Arthur. É com relação a redes sociais, né? Ele falou isso na entrevista que concedeu ao Vladimir Catarino na saída do gramado. Foi chamado de vagabundo, mau caráter, isso ele dizendo. Imagina. Foi chamado de tudo quanto é nome, agressões violentas. O problema da rede social é esse, né? São idiotas imbecis que se escondem atrás de um telefone celular, e dali eles ficam atirando impiedosamente, sem pensar que o cara tem esposa, que o cara tem filhos, que o cara tem mãe, que o cara tem pai. Então existe o jogador de futebol que, se não está indo bem, tem que ser criticado, mas é o trabalho dele. Agora, chamar o cara de mau caráter, vagabundo, imbecil, idiota, não tem cabimento o negócio. E, às vezes, esses corajosos, esses valentões, cometem esse tipo de atitude e se escondendo atrás de perfis falsos, para não receber um processo pelas ventas. Por isso que eu não escrevia nada, não publicava nada nas redes sociais, minhas, desde o dia 18 de maio, quando foi o dia do meu aniversário, onde eu fiz um agradecimento pelos parabéns recebidos por tanta gente. Hoje fiz uma publicação, no Facebook, pelo menos, numa homenagem ao Vanderlei Paiva, mas, infelizmente, às vezes a gente tem que sair um pouco desse universo por conta de tanta gente covarde, despreparada e que não tem sequer noção daquilo que digitam nos seus aparelhos celulares e nos seus computadores. Um rápido...